Fala comigo seus meninos, beleza? E aí gente, primeiramente queria passar aqui pra agradecer a vocês aí ó 50 mil inscritos no canal, esse é o número que eu nunca pensei que a gente ia estar chegando E hoje depois de muito trabalho, muita dedicação, não só minha como dessas aqui ó A Mariana e desse cara aqui ó, que é um amigão, que eu não tenho palavras pra dizer E chegamos, chegamos a 50 mil e eu só tenho a agradecer e vamos pro vídeo, né Otávio? Fala Otávio, quer tirar a roupa pra tomar banho? Bom dia gente! E é isso aí gente, agora vamos começar esse vídeo na maior humildade possível, sabe como? E vamos fazer hoje gente, uma moqueca super especial Uma moqueca pra comemorar Eles disseram assim, ah mas o peixe não tá muito grande, eu falei, tá bom, tá assim, a gente vai fazer sim com esse peixe É o que temos e vamos fazer, a gente sempre foi assim, então vamos comemorar, né? Parabéns, é isso mesmo E hoje vai ter 50 mil e moqueca E moqueca E pirão E pirão, moçada, moqueca, pirão, arrozinho branco O que mais? Arroz, salada, vai fazer salada? Se vocês quiserem eu faço Olha só, claro, as coisas vão dar certo aqui pra nós hoje no almoço Não vai entrar sem bolete não, vai? Epa, não esquece de ver se nós pegar... Se você não conseguir pegar ela no molho Geralmente vem... Traz, vê se ele tem no pé, entendeu? E é que traz aquele limãozão lá do pé também Eu vou lá agora Pega uns limão lá Gente, e eu vou pensar porque agora eu vou lavar a louça E ficar olhando os meninos tomar banho ali E o Otá vai entrar, sim Vai Olha, galera, o que o Claudio trouxe ali? O Claudio tem que fazer a compra no mercado Mas aí, olha aí Eita Eu não fui encostado daqui meio que tudo Não fui eu não, fui ele Olha só O homem não deixou outra coisa não, foi, Claudio? Não, ficou conversando lá, hein O que mais? Eu esqueci até de perguntar do Pix O que mais? Gente, mas não perguntou do Pix não, que nós estamos empenhados aqui, meu povo Se você não sabe Olha aí, gente, olha Olha o tom de limão aqui Limãozinho top Isso é bom Avisa pro povo aí que nós estamos empenhados aí Se alguém puder vir aqui trazer Não, se você não liberar, a gente vai ter que ficar aqui, hein A gente tem que trazer 60 reais, né? É, exatamente Pra nós pagar lá a entrada lá Vocês combinaram de esquecer, foi? Não, eu tirei, mas ficou no bolo da calça Eu não ia tomar banho lá, eu ia tomar banho aqui, na vida O meu ficou na mochila Aí, na hora que eu rendei no meio do mato aqui, eu estou em tudo Ele falou, não toma banho logo aí que vai demorar sair daqui Eu estou aí, esqueci de pegar o negócio Pois é, e eu esqueci de pegar o dinheiro Aí eu confiei, eu falei assim, não, Claudio vai estar lá Aí eu pego com o Claudio, né? Eu falei, eu pego com o Claudio, dá o dinheiro lá, eu vou pagar a entrada A última vez não é faça, não é possível Ah, a última vez não é pagou direitinho, não pagou? Foi, foi Mas não é, não é possível, né, paixão? Agora, gente, agora vamos embora Bora, Ana, bora, Ana Agora vai eu e minha pescadora ali, gente Eu e a Aninha vamos pescar Eita, caramba, olha lá Acho que foi um tucu naresão, meu povo Olha lá Parece menino, meu povo Olha lá E ele entra de sapato, com tudo, tá nem pra nada lá Tá morrendo o homem, né, Ana? Bora, Ana, bora pescar? Bora Agora eu e a Aninha, gente, vamos pescar ali Tchau, brilhado Se a gente pegar alguma coisa, nós mostramos pra vocês Gente, e vai vocês que não pensavam que eu não sabia pescar de molinete Eu sei também, tá? Vai gente pegar um peixe aqui E nós estamos aqui pescando, né, Ana? Uhum Fala pro pessoal aí, nós vamos pegar um peixe grande Uhum Arramessa de novo, pai? Hã? Arramessa de novo? Arramessa de novo Tá bom, assim, né? Isso, aí você não pode botar, pensa no corpo, não pode fazer força no corpo, não Isso aí, só no braço Aí Opa É isso aí, meu, devagarzinho e a gente vai aprendendo, tá bom? Vai gente tá de novo, tá? Assim, né? Tá muito longe a linha, tem que puxar mais Vai, já Aê Tu viu aí? Uhum Gente, aí eu tava puxando a linha aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui que cena mais, assim, mais triste, né? Que eu digo pra todo pescador Olha aí, ó Um mandio Ó Peixe Com rede Peixe tá morto na rede aí, gente Aí o pessoal esquece a porra da rede aí, ó Aí os peixes ficam morrendo Uhum Dá uma raiva disso, cara Dá uma raiva disso que não é brincadeira, gente A gente tá aqui pensando com piaba Parou eu e a Ana Luísa aqui e nós ficamos pensando com piaba aqui, ó É Fiz uma linhazinha de mão e, ó Tô aqui pensando com piaba Tá certo Mas aí, ó Aí eu tô aqui sentindo aqui Eu fui puxar, recolher a linha, né? E o trem tá enganchado Eu falei, Ana, nós pegamos o peixe, nós pegamos o peixe Só que parecia que tava grudado Eu falei, Ana, tá grudado esse negócio aqui, entendeu? Aí, pessoal Chamei o Claudio aqui pra ajudar aqui Pra nós tirar a rede, ó Nós vamos tirar essa rede aqui E vamos meter fogo nela Tem mais, Claudio, será? Com certeza Deve ser uma rede muito grande Ixi, deve ser uma rede muito grande, hein, Claudio É Nós vamos tirar aqui, gente Nós vamos tacar fogo Isso aqui é daquele cabo que largou aí No mínimo, quando é ambiental Vê atrás dele, né? Que o bichão for Olha o tamanho, gente, ó É capaz de ter mais peixe Eu vou filmar pra vocês aqui Filma aqui Não Podia estar cheia de isca artificial É, né? Tem cagado também aí? Vixe, meu Deus, gente Que situação, cara Olha o tamanho, irmão Só o tamanho dessa rede, cara Por isso que a gente não pega nada, né, pai? A vez, né, pai? Aham Nós parou aqui, tava pescando de piaba Cabeu e Ana Luísa, entendeu? Aí deu zebra Meu peixe acabou puxando Uma rede com peixe podre Olha lá, moçada É, tinha um cagado E uns dois ou três peixes lá na rede Claudio tá levando ela agora Aí ele vai... Mais tarde ele vai... Ele disse que vai esperar secar Pra meter fogo nela, beleza? Isso Enquanto isso eu ia analisar Quando tava pescando aqui Nesse local aqui, ó Nesse local aqui, ó Não adianta mais pescar, tá? Já fez bagunça demais, já Vamos pra outra Soltou, Cláudio? Moço do céu Eu não tô acreditando Cláudio, não era... Não parecia ser do grandão, não Mas soltou Ó, galera Não acredito Galera, acabamos de perder um aqui Na bobeira, na bobeira, na bobeira Ô, meu Deus Não tá acredito no meu dinheiro Nem eu, Ana Minha filha... Eu achei que minha filha ia dar mais sorte Mas minha filha não tá dando muita sorte não, né? Mas só um bebê, não Só um bebê mesmo? É brincadeira, meu amor Minha filha dá sorte demais da conta, entendeu? Aí, meu povo A gente parou aqui agora Pra dar uma refrescada A Ana Luísa ali Pulou ali no meio do rio Falou, rapaz A água tá muito boa, papai Agora eu vou tomar um boi também Aí, moçada Eu já coloquei aqui já o O fogo, né? Já pegou o fogo Agora eu espero só o pessoal ali Trazer a água Pra botar o feijão no fogo O povo tá aí embaixo Cláudio foi lá no meio do rio Pra buscar a água lá, ó Cláudio foi lá no meio do rio Pra buscar a água Rapaz, o que esse homem faz tanto Beleza esse rio, hein, velho Eu tô nem franqueciado, hein? Olha, rapaz Agora vamos tá aqui Fazer o fritinho Limpando as piabinhas aqui que ele pegou Um peixe grandão não Mas a piaba Veio, né, Cláudio? Veio Tá aí, galera Tem as piabinhas aqui, ó Mais tarde a gente vai tá pegando um bocado, né, Cláudio? É Pra gente juntar com essas aqui pra nós fazer um frito bacana, né? É, exatamente Porque a comida mesmo que é boa Feixe grande E a carne também Tá acabando, né? Tá acabando Mas a buquecona Vai sair Essa é o rio E o Otavão tá vendo? Olha lá Ele não quer banhar não, gente Ele não quer banhar, tá de boa Eu vou lá sentar mais, ó lá Olha lá o bebeizão do papai Tu quer tomar banho? Não, papai Não quer banhar não? Quer ficar quietinho aí, é? Na sombra Tu quer que o papai fique com você? Quer? Banhar Quer banhar mesmo? Ou não quer? Quer ficar aí? Vem cá, bebê Senta mais mamãe, bebê Tu quer ir pra onde? Banhar A gente agora quer banhar agora Gente, é o seguinte, ó Cláudio tá lá embaixo agora Pescando piaba E eu já catei foi minha varinha aqui, ó Catei a varinha Eu vou ajudar ele lá Pegar umas piaba Porque se a gente não pegar Essas piaba agora De noite a gente talvez Não tenha Uma misturinha pra comer, entendeu? Então a gente vai lá, né? Ei, eu separei uns pão Além de de manhã Pra você usar como chama Ah, tá, não Mas mais tardinha No final do dia Assim, umas quatro horas da tarde Que é bom, entendeu? Que agora a gente tá na parte do almoço Só a parte do almoço Vai ser aquela moqueca Na top É, então, meu povo Nada melhor, né? Que comemorar Cinquenta mil inscritos do canal E uma moqueca dessa Ó Agradeça a cada um E sinta-se convidado Pra tá almoçando com a gente Beleza? Agora deixou descer aí Porque o homem tá lá Tentando pegar a piada Mas não tá pegando É nada, meu povo Mas eu vou ajudar ele Galera, ó O tamanho dessa aqui Que eu peguei Essa aqui, rapaz Da qual o tamanho da mão A bicha é grande A bicha é grande Isso aqui que eu peguei É Conta isso As crianças estão aqui Que banha aqui Claudio pegou também, né? Deixa eu ver, nego É pequeno Pequeninha Ali, ó Eu acho que as grandes Tá bem ali Tu pegou, foi duas Olha aí É, é pequena não Aí tá bom Ali, Claudio Ali, as grandes Tá bem ali A grandona Quando ela vem Ela dá uma pancada, meu amigo Ó Quase peguei um E soltou Não tem vergonha De pensar, não Tem, não Eu falei? Ó Peguei mais uma, moçada E até boa De tamanho Um pouquinho Do catogo ali também Na voadora Olha que coisa, ó Ó o homem aí Duas O homem já pegou ali, né? Que agradável Nós estamos aqui com O agobelho mesmo Meio pescoço já, quase Peguei mais Ou soltou Pai, tá aí Pegou Pai, espera aí Pegou e soltou Pera aí, Aninha Papai tá indo Chega, acho que eu sou medrosa Ó Acho que eu sou medrosa Uh, rapaz Era grande essa aqui Galera, a bicha era Era da gigantona Uh, rapaz Quase Peguei Uh, soltou Peguei Soltou Tu viu? Era tudo grandona Olha isso Vamos lá Olha o seu Vestúdio Bebê Uh, Raquel, olha o tanto É, olha Tu viu? Viu Pegou? Vem, bebê Rapaz Tem umas grandonas aqui, hein Uh, Claudio Maria Tu quase arrebentou O pé da bicha agora Ela pega e tá soltando Vou mais pro fundo aqui Porque Ixi Ixi, tá juntando, né? Tem umas que Chega ali Essa é grande, ó Tá, porra Essa é grande Não é mesmo A minhoca aqui Deu até acabado Porque não é possível Acabou Acabou também Pera aqui, Claudio Leva essa aqui também pra mim Segura É, não ia encher o barco de água, não Olha lá, o Otávio te ajudando lá, ó Enchendo o barco d'água Parece que ela já sabe, né, Claudio? É, nós Quase Ó, pai, eu vou pescar com vocês Se ele conseguir botar mais Meu amor O João tem medo da piaba Vai ali pegar uma piaba Nossa, que sim, né? Você tem que é um Mas, gente Peguei Uhul Ou soltou Que zebra, Claudio Grandona mesmo Grandona mesmo Olha lá, galera Olha lá onde o homem tá ali Pescando Gente Sacanagem, meu homem Olha lá, galera Não dá mais pé, não Não dá mais pé, não Ele tá boiando Olha lá, ó E pescando Boiando e pescando Olha lá Eu vou te falar mesmo Gente O João quer pescar mesmo Tem que pegar no moto Vou te falar na vela Filma, rapaz Olha a cara desse menino aqui Pra colocar uma minhoca No anzol Eu já tenho medo de piaba Vai pegar meu anjo E aí, cara? Tu vai colocar ou não vai colocar essa minhoca aí? Como bota? Tem que pegar isso aqui Tem que pegar isso, exatamente Uhum Tá indo certo Não, não Não é possível Que tu não vai ter coragem de fazer isso, não Cara, tua mãe tá vendo Tu mãe vai ver isso aqui, velho Conseguiu? Não Ele tá no medo danado de pegar essa minhoca ainda Cuidando que ela já te mordei, bicho Me assusta Ela morre Morre não, cara Não morre não Não, morre não A minha mãe vai me mostrar A minha mãe vai me mostrar Eu vou mostrar pra ele só uma vez como é que faz Eita, cara Ó, João, vou te ensinar Ó, teu pai vai ver o vídeo também, cara Não faz com ele não, entendeu? Ó, eu vou te ensinar Tu tem que aprender Ó, eu vou te ensinar Tu vai pegar a minhoca aqui, ó Ela não morre Não morre Vai enfiar aqui, ó, o anzol Tá vendo aqui? Uhum Tu não tá vendo isso Ó Ó Ó Aqui, ó, o anzol todinho, tá vendo? Ah, depois você vai cortar aqui a minhoca com a unha, ó Corta a minhoca com a unha Que? E aqui, pronto Meu Deus, eu leio pra unha dele, Mariana Não, é que ele se cortou Se cortou? Deixa eu ver É normal Primeira vez que mexe com o anzol É normal Ah, meu amigo, velho Isso é normal É verdade Eu me cortei, Mariana Você é de pescador Quer dizer, eu me cortei aí três vezes Pronto, agora falta só tu pegar o peixe Pra tu provar que é pescador Uhum Vai lá Arrocha, João Depois tu traz aqui pra nós mostrar pro povo Ó, pessoal O João conseguiu pegar a piaba Agora o João é pescadorzão cabuloso Ó Ó Ó aí Pega na mão, João Ela não vai Ela não morde, não Nem machuca, não Assim, não Pega Ó, pelo menos pegou, né Agora oferece o peixe Fala que esse peixe é pra tua mãe Esse peixe é pra quem? Pra você Pra mim ou pra tua mãe? Pra você Pra mim? Ixi, Mariana Aí não dá certo Agora eu vou te ensinar Tirar o anzol E tem que colocar o teu minhoca aqui Tu vai colocar? Uhum Gostou de pegar? Olha aqui Fala aqui pro pessoal É bom pegar o peixe? Sim Sim? Ele tomou um suje Tá aprendendo, né, João? Fala pro pessoal assim Eu vou aprender Eu vou aprender Vou ficar no sol quente, né? Chega ali do outro lado Toma banho Toma ali, olha ali Tá aliada Toma aí, olha aliada Toma aí, olha aliada Tô lá, hein? Tô lá, hein? Tô lá, tê, vara Tô lá, tê, vara Vara dentro desse barco Não tem coisa de marvara, não Tô lá, tê, vara Tá limpo, já E não encha o saco do zédeiro, não Nencha nossos neus no macarrilho Pra sentar Vai pra você Tô lá, tê, vara Não, pode Tô lá, tê, vara Tô lá, tê, vara Olha lá, os dois, colete. Força e ir embora. Vem aqui, enquanto está aqui, olha. O que você está fazendo? Não vai limpar o nariz, está sujo. O que você está fazendo? Banhando. Ele está mudando tu jogar mais na cabeça dele. Vamos subir, vamos botar, vamos subir. Vamos, papai. Não vai subir, não? Está quase limpa já essa aqui. Está bom, deixa eu subir logo. Aí, meu povo, chegamos aqui. A esposa está fazendo alguma coisa em um negocinho elétrico dela ali. Enquanto isso, o feijão está aqui. O feijão está torando no doze. Aqui, olha. A Mariana está fazendo o quê? Eita, isso aí vai ficar ardendo. Isso aí eu quero ver o clavo colocar muito. Você colocou o que aí dentro? Só óleo e pimenta. Óleo e pimenta? Sim. Eita. Coloca o cheiro verde aí. Não precisa não. É só para não arrosar agora. Tu botou todas? Coloquei todas. Eu botava aqui a pimenta já, tu viu ali? Está cheirando que está ardendo, não? Não precisa cheirar que está ardendo, não. Vai estar ardendo mesmo. Só pimenta pura, menino. Gente, e eu estava conversando com o Mariano aqui, né? Que a gente queria fazer um videozão assim, pancada para vocês mesmo, deu? Um videozão onde tivesse para ver um doze tucunarezão, que a gente fosse lá pegar, se mostrasse pegando. Mas uma coisa que eu aprendi nesse tempo todinho, não como youtuber, mas como pescador, é que se tem uma das coisas que você não pode contar numa pescaria, é o peixe. O peixe na pescaria, gente, ele é consequência do ato que você foi causar, entendeu? Né, paixão? Ele é consequência, tá? Então, você que está indo pescar aí, está indo lá todo afobado, meu amigo, se você estiver indo afobado, você vai, você está indo afobado, você sabe que o rio que você está pescando, que se você vier pescar no rio que não é pesca, pode parar, tá? Todos os pescadores que eu conheço já vieram no rio, alguma vez, uma vez ou outra, já voltou sem peixe, porque é muito difícil. E isso eu vou falar uma coisa, eu conheço o cabo aí que passei o dia inteiro dentro do rio, o dia inteiro, e quando dá final do dia, não pegou nada, não pegou nada, nem trique, trique é aquele tucunarazinho pequenininho, e tem muita gente que sabe o que eu estou falando e não deixa eu mentir, o local que a gente pesca, aqui no Lago Corumbá 4, no ponto que a gente pesca, não é fácil, gente, não é fácil mesmo, tá? E agora vamos escutar a voz da pescadora. Gente, eu fui lá com o Claudio, bem feliz, aí você vai conseguir salvar um jabutinho, salvar um jabutinho, meu Deus do céu, e o Claudio filmou? Não, não filmou, o Claudio não filmou, que a câmera dele deixou aqui o Claudio, vocês salvaram? Já, botei. Eu juro que não queria botar na minha, eu juro que não, eu juro que não, por que que não trouxe pra gente fazer uma farofa, pra tu comer? Eu esqueci também, eu queria dar uma coisa pra bota. E você ia comer? Eu ia comer o que? É aquele jabuti que vocês saltaram. Ah, não, eu não gosto de comer tartaruga não. Muito pobrezinha, assim que viver. O bicho mudou de, como é que se diz, mudou de nome um monte de vez, caga do jabuti, tartaruga. Não, e ela tipo assim, ela não entendeu, eu até pisquei aqui pra câmera, porque ela não come nem peixe, gente. Difícil querer comer peixe. Ah, não, mas nem peixe, pera mesmo. Aí, aí assim, eu fiz isso pra ver se ela ia cojar, mas ela não tinha entendido não. É mesmo. E amor, o que que a gente vai fazer aqui? Tá cortando esse alhozinho aqui, cebola? Amor, esse alho e essa cebola são pra, ó, vou fazer um couve refogado. Ó, mudei o cardápio já. Já mudou? Já. Vou fazer. Mas o peixe não mudou não, né? Não. Arroz, feijão com bacon e couve refogada. Couve refogada. E salada. Salada e moqueca. Uuuu, moçada, então a mesa vai ficar farta. Vai ficar farta hoje. Que beleza. Hoje temos que comemorar, né? Então, graças a Deus, temos que comemorar. E vamos comemorar primeiramente pela saúde, pela felicidade e pela paz, entendeu? É. E depois, agradecer a Deus por estar vivo. E depois pelos inscritos. Agradeço cada um de vocês que tá aqui nos acompanhando sempre. Exatamente. Né? E pelos inscritos também, é um dos primeiros aí, entendeu? Que tá sempre aí alegrando não só a gente, como a gente alegrando hoje também. É. Não é verdade? É isso aí, gente. Meu, porra, olha só o tamanho da leipa de Tucumaré. O bicho não cabe nem na câmera direito, de tão grande. Chama, olha só. Uuuu, bichão, moleque. Diz aí, seu treino tá de primeira paixão aqui. Primeira. É a moquecona de muitos tempos. O cara tem quase quatro meses que não sabe o que é comer uma moqueca, né? Ou mais, né? De janeiro a gente comeu moqueca. De janeiro nós comemos moqueca. A última vez que a gente comeu com moqueca foi em janeiro. Eita, nossa, também abriu. Tive três meses que não comeu moqueca de peixe. Nada mais justo, hein? É. E aí, bichão? Tá... Fiquei sabendo aí que tu fez uma aventura aí, soltou um cagador. Soltei o cagador, é. Soltou o cagador no meio do rio. Soltei. Eita, peixe ré difícil, hein, né? Tá difícil, mas eu tô falando, porra, o tamanho da leipa aqui, ó. É, mas tá bom. E a Mariana disse que arrumou uma panela aqui, top, o bicho fresquinho, meu povo, ó. Bora aqui, gente. Ah, Cláudio, experimenta lá, pimenta lá, Cláudio, que a Mariana fez lá, ó. Mostra lá pra Cláudio, lá, amor. Ó, calma aí. Vê se ele vai provar. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Olha aí, Cláudio. Experimenta aqui, Cláudio. Vê se a bicha ficou boa. Coloca o dedo aí, se não só na coisa que dá certinho. Vai, puxa a tampa. Tá bom. Esfrega o dedo. Pode passar, amiga, não tem dor, não. Tá bom. Não, tá bom ou ardeu? Tá bom. Ela arde, né? A lagrita é boa. Arde muito ou pouco? Não, não, mano. Colocou uma cebolinha também. Mariana colocou uma cebola aí. Eu falei pra ela colocar um meio de dente de alho. Tá bom. Que aí fica bem temperadinho, né? Fica fixo. Aí depois coloca o limão, né? Mas não é essa minha comida, não? Então, simbora, meu povo. Corta esse peixe aqui. Gente, eu abri o feijão aqui pra vocês verem. Olha só como é que tá esse feijão aqui, ó. Que cor é mais bonita, hein? Olha os corinhos lá de bacon lá dentro, só chamando. Já tá faltando um pouquinho, gente. Ele ainda tá meio duro ainda. E aqui, gente, a gente tá esticando tudo. Aqui nós estamos esticando tudo pras coisas ficarem o mais alto possível, né, Claudio? É, quer dizer, né? Claudio, mas o dia assim não tá muito pra peixe, mas tá agradável, tá? Tá, tá bom. Tá muito aquelas... Mas pelo menos, uma coisa é verdade. Tiramos dois dentro do rio. Tiramos, tiramos. Muito trabalho, mas tiramos. O que é importante da sua vida, né? É, é verdade. Fizemos frito de um... Olha, galera, tudo prontinho aqui, ó. E o feijão, ó só. Olha o feijão. Olha o arroz aqui, meu povo. Tá começando a querer secar aqui, entendeu? A esposa já tá com o peixe aqui também. E é já já que a gente vai tá colocando aí na frigideira. Nós estamos esperando só o procedimento circunflexo pra dar certo ali. Ó, pessoal. Óleo. Tá amelado na frigideira, né? Acabei com a cebola. Essa rola. Calma aí, não. Não joga, não. Que nem tudo, não. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Uma caminha, gente. Aí, vamos colocar o tomate e uma caminha também. Isso aqui, quem não souber, quem não conseguir fazer a moqueca derreta aqui, meu velho, que a bicha é fácil de fazer, entendeu? Fácil. A pessoa aprende mesmo fácil, entendeu? É verdade. Os pimentãozinhos também. Eita, meu Deus. Que seco. Ó, paixão. A vida, pô. O pimentão é pra quem gosta. Porque tem gente que não gosta de pimentão, viu? Tem gente que gosta de pimentão, então não come peixe no molho, não. Porque não presta sem pimentão, não. Sou bem sincera já com vocês. Sem pimentão, um peixe no molho, não fica gostoso. Não fica. Mas é verdade mesmo. O pimentão, ele dá um gosto diferente, né? É. Auxiliar aí, ó. A cabeça do peixe. E aí, Cladão, esse vídeo de 50 mil aqui, o bicho tá feliz pra nada, hein? Nada melhor que uma moquequinha dessa, hein? Já fez o dela cheio aí. E só um peixe, hein? Você viu? Um peixe. Esse trem vai ficar deprimido. Ai, calma, deixa eu levantar aqui, a gente dá uma alongada aqui, tô esperando aqui. Cebola, trem, ó. Ixi, Maria, a Maria não é auxiliar da quem cair aqui, né? Oi, cara, tô vendo isso aí. É o toco. Ó. Tomatezinho que sobrou por cima, gente. Aqui tem dois tomates, um pimentão grande, tinha quatro cebolas, só que a cebola era pequena, não dava uma grande. O trem bem colorido, eu disse assim, eu reclamo, tá bom. Ó. Ó, vou colocar também o pimentinho cheio. Com aquela farinha de puma. Com aquela pimenta malagueta que trouxe ali agora, hein, Calma. Aí, a pimentinha do pé mesmo. Do pé, ali, tá ligeira. Eu pensei que eles pegaram o moio, lá vem ele com o gainho da pimenta. Ah. Ó. Aqui. Aqui. Vamos espremer aqui bastante, né? Gente, não coloca uma bota d'água. Não. Uma bota d'água, não coloca nada. Aí, aí. Pronto, agora eu vou tampar, gente. Aqui é só tampar agora. Deixar ali no fogo embaixo até chegar a hora dele. É. Então, aí, meu povo, ó só. A vista. Ó. Chama. Ó. Ó, que beleza, ó. Que maravilha. Eu tava ali só pedindo pra eu botar a rede. Bota a rede, papai. Bota a rede, papai. Ó, gente. Lá atrás, o Claudio tá chupando limão. Ó lá, ó. Malzinho. Vamos mostrar pro pessoal como é que fica a armeira, amor? Vamos mostrar agora. Minha filha vai colocar o cheiro verde agora, hein? Olha só, meu povo. É, menina. Aqui é muito que nós colocamos. Cheiro verde com força, meu povo. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui como é que ficou aqui, paixão. Ó. Ó. Ó o peixe, meu povo. Olha só que peixe mais maravilhoso. Ó aqui o feijão, ó. E o arrozinho aqui que os meninos já comeram, gente. Já. Ó. Top demais, meu povo. Bora, gente? Bora? Agora, gente, só falta só eu. Mariana já tá se lascando na pimenta. Claudio colocou pimenta dobrada ali pra ele e disse não tá ardendo. E Mariana disse que tava ardendo. Não tá ardendo, mano. Tá ardendo ou não tá ardendo, gente? É, ô, 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 ô. Ele fez isso, foi pra tu se lascar? Também acho. Não, pois não, pois. Se eu fosse tu colocar, pelo menos não ia dar essa cheia. Vixe Maria. Eu coloquei metade. Ah, colocou metade. Diz aí, Claudio. Colocou só um pouquinho a Mariana, moço. Ó, gente, a moqueca. Caldinha aqui. Deixa eu pegar um pedaço desse aqui. Vou pegar aqui os ingredientes dela também, né, meu povo. Moiar aqui o peixe. Ó, gente. Cheiro verde. Vem cá, cheiro verde. Vem cá. Eu gosto de cheiro verde. Não sei vocês. Agora, deixa eu pegar aqui um limãozinho. Dá um banho, né? E agora, deixa eu colocar a pimentinha, né, meu povo. Mariana, você tá... Ixi, Maria, a Mariana chega de estar dando zoom. Mariana chega de estar dando zoom aqui, Claudio. Na pimenta? É, pra ver se vai arder. Mas eu sei que ela vai arder. Eu sei que ela tá ardendo. Na hora que nós tava fazendo o teste dela, eu vi que ela tava ardendo. Tá, tá boa. Mas a boca tá salivando aqui, moça. Olha o peixe. A pimentinha também já achei ela, já. Já não. Já achei. Não, mas eu vou botar mais pra ela fazer o nariz desentupir, que eu esqueci o Nelson. Olha, gente, ó. Já deu, Otávio. Gente, ó. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a cada um de vocês. Pelos 50 mil seguidores que tá tendo aqui no canal. Agradecer novamente a Claudio. Agradecer a minha esposa, meus filhos. Agradecer a todos vocês que estão aí atrás das telinhas. Assistindo a gente. Dando risada com a gente. Brincando com a gente, entendeu? E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. E que Deus abençoe todo mundo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.